Sejam bem-vindos a mais um Projeto Mega Man! Tavam com saudades, né? Pois é, estamos de volta com a reta final dessa temporada. Sempre lembrando que essa série se mantém semanal se vocês baterem a meta de likes que atualmente está em 475 ou se a gente bater a meta não apoia-se também. Eu não vou discutir realmente se vocês conseguem ou não bater a meta de 435 likes porque tem vídeo aqui no canal do Projeto Mega Man que bateu 600 likes em 2 dias. Então com certeza vocês conseguem isso fácil. Eu não sei porque vocês pararam dar feedback, é meio triste, mas vamos continuar. Então deixa o teu like aí, deixa um comentário também, porque não, pra gente poder terminar de uma vez esse Mega Man de Game Boy e ir direto pro Mega Man de Nintendinho, o último Mega Man de Nintendinho que a gente tem aqui. Então conto com a ajuda de vocês, divulga o canal pros seus amigos aí que só depende de vocês pra gente poder conseguir terminar esse negócio logo. Mas vamos lá continuar a nossa saga, a gente já derrotou os 8 Star Droids, mas a gente tem que fazer ainda pelo menos mais uma última visita à fase do Pluto pra poder pegar o último cristal que ficou faltando. Então sem perder tempo, vamos lá pegar esse último cristal rapidinho. Ok pessoal, vamos lá finalmente então pegar o último cristal que falta na fase do Pluto. Quando eu cheguei aqui eu não tinha o poder do Uranus né, então eu não pude arrancar essa pedra daqui com o Uranus. Vamos lá descer então e passar por debaixo dos... Tudo tá caindo, tudo caindo. Você pode cair aqui direto? Será que eu quero fazer esse teste cara? Se eu cair aqui direto, eu posso cair... Olha só, eu posso cair aqui... Eu provei a volta né, como é que você pode fazer a volta? A volta você pode tentar dar um slide nesse pequeno espaço e dar um pulo. O Megaman chega do outro lado. Mas eu não sou um louco nem nada né, eu recomendo que vocês peguem esse cristal por último que vocês podem ter o Rush Jet à disposição. Mas é isso, eu vou ver se eu pego esse negócio aqui, vou ver se eu junto mais uma graninha e a gente já volta. Eu já aproveitei que eu peguei todos os cristais e também já comprei todos os itens. Então a gente tem o CL, o MH, o Energy Balance, tudo. Então a gente tá 100% pra poder enfrentar o suposto líder dos Star Droids, até porque ele mesmo diz que ele tem um líder acima dele. Quem será que é né? Bom, vamos finalmente conhecer o Terra. Como vocês devem lembrar do primeiro episódio dessa temporada, eu expliquei que os Star Droids são robôs de uma antiga civilização alienígena e são liderados pelo Terra. O Terra no seu primeiro contato com o Megaman deu um belo sacode nele uma vez que os Star Droids são formados de um material extraterrestre resistentes ao tiro do Megabuster. Por conta disso, o Dr. Light aperfeiçoou o Megabuster dando a ele um Mega Army, onde o Megaman consegue disparar o seu punho, o que é muito mais efetivo contra os Star Droids. Se você assistiu a temporada até aqui, eu não disse nenhuma novidade. Então, dada essa pequena retrospectiva, vamos lá finalmente conhecer alguns dados do robô que representa o nosso planeta. O principal ataque do Terra é o Spark Chaser, um laser teleguiado que consegue mudar de direção no meio do caminho para poder perseguir o seu adversário. Além disso, ele tem um outro poder que tem uma sinergia muito grande com o seu laser teleguiado, onde ele dispara pequenas esferas de energia que quando entram em contato com o seu oponente, o congelam. E para deixar a coisa ainda mais roubada, ele é capaz ainda de se teletransportar. E aí entra uma coisa bem interessante com relação à batalha que você tem contra ele, uma vez que ele não se movimenta pelo cenário correndo e andando, né? Então não tem Sprite de movimentação, realmente ele só se teletransporta. E isso deixa a batalha contra ele bastante interessante, uma vez que como ele não corre pelo cenário, ele simplesmente pula, desaparece e aparece em outro lugar. O Terra é um indivíduo determinado que demonstra uma compulsão obsessiva por limpeza. Alguns acreditam que pelo fato de ele ter esse desdém por sujeira, é exatamente o porquê dele não correr pelo cenário, dele não se movimentar e simplesmente se teletransportar, para não se sujar, né? É um fresco. Talvez seja exatamente por isso que o Terra é fraco contra o poder do Uranus, o Deep Digger, uma vez que você pega um pedaço de pedra no chão de Terra e taca no seu oponente, né? Sujando ele todo. Mas isso também tem uma grande chance de ser uma referência à erosão que o nosso planeta sofre constantemente. Ele é muito orgulhoso da sua cabeleira, frequentemente usa shampoo e evita o uso de capacetes e chapéus. Mas aproveitando que a gente já falou do cabelo dele, vamos falar um pouquinho do seu design, né? A gente tem aqui um robô que chama a atenção pela sua vasta cabeleira. Praticamente esse é o único ponto nesse quesito estético que chama a atenção, mas eu gosto desse lado mais humano dele, uma vez que ele representa a Terra. Mas tem um detalhe interessante sobre as cores do personagem em si. Não é comprovado, mas acredita-se que as cores que compõem a Terra representam alguns elementos do nosso planeta. Como, por exemplo, sua vasta cabeleira verde representa a vegetação do planeta Terra. E o azul, que é mais predominante na composição do robô, representa os lagos, oceanos e mares que a Terra possui. A gente ainda tem alguns toques de branco sobre o azul que talvez representasse as nuvens sobre o céu ou sobre o oceano. E também temos alguns toques alaranjados que representaria a Terra, o solo mesmo. É claro que isso é só uma teoria, mas falando em teorias ainda, você acha que o design desse personagem aqui tem o quê de Dragon Ball? Pois é, tem uma teoria bem interessante que diz que ele foi inspirado no Haditz, o irmão do Goku na série Dragon Ball Z. Tanto na sua cabeleira quanto na sua armadura. Até porque se você parar pra pensar, ele é um alienígena que invadiu o nosso planeta e tem como objetivo conquistar ele. Realmente, é o mesmo objetivo do Haditz em Dragon Ball Z. E talvez você não tenha percebido, mas o nome dele é Terra e não Earth. Uma curiosidade que eu acho que fica muito mais legal se você não conhece a língua portuguesa. Você sabia que Terra é Earth em português? Mas o Terra tem uma conquista que pouquíssimos Robot Masters conseguiram. Derrotar o Mega Man canonicamente nas histórias da franquia. Talvez ele seja o único. Bom, tá na hora da gente dar esse troco pra ele. Obrigado! Tenta a sorte, maluco. Vamos lá, finalmente derrotar o Terra. O Terra, ele é bem tranquilo. Ele começa os tiros aqui, caramba. Esse tiro aqui é o tiro dele que... Ué? Que congela o Mega Man, né? O esquema dele, como vocês viram agora que eu fiz, é você esperar o laser dele. Vem cá. Ah, eu... Deu um slow motion por causa dessa porcaria, dessa animação, que eu tomei uma porrada aqui agora. Vamos botar a culpa na animação, né? Claro. Bom, eu não esperei novamente. A primeira vez eu fiz direitinho, gente. Segue a primeira vez lá. Que vocês vão se dar, velho. Que a segunda, a terceira, a quarta vez... Eu já caguei tudo. Bom, ele é fácil. Com cinco ou seis tiros carregados, você vai matar ele com tranquilidade. Se tomar os danos também não tem problema com você viram aqui. Eu tomei praticamente todos os danos, mas eu levei ele de boa, né? Então é isso. Pegamos aqui o Spark Chaser, mas obviamente não acabou o jogo. Até porque, né? Como ele mesmo falou, ele tem um mestre, né? Quem é esse mestre dele? A gente vai descobrir agora? Não sei. Mas tem uma revelação exatamente agora e a gente vai jogar um pouquinho dela. Porque senão vai acabar o episódio muito rápido, né? Então, fica aí com o Spark Chaser e a revelação. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só rotaciona, dá o tiro na passagem. Ó, mais um agora, agora eu fui... E ferrei, e ferrei. Vou tomar, vou tomar, será, não sei, calma aí, pronto. E geralmente acho que só ficam dois na tela, não fica mais do que dois na tela, não. Tem uma quantidade certa que você tem que destruir, destruir e acabou. Ó, beleza. Agora é a segunda parte mais bobinha. O esquema é que vai vir esses tiros aqui, e você sempre vai pro lugar onde o tiro passou pela outra vez, porque você sabe que ele não vai passar no mesmo lugar duas vezes. Fechou isso aqui, passou do meio, acabou o negócio, e a gente vai finalmente enfrentar o chefe com o Mega Man mais pixelado do mundo. Olha isso. Tá, vamos lá derrotar a Estrela da Morte do Will. Então, o esquema é o seguinte, ele vai atirar aqui esse tiro que você tava desviando, né? E eu tenho uma atireira na boca dele. Toda vez que ele atirar, ele vai se mover ou pra cima ou pra baixo, e você vai ter que enfrentar alguma das... Algum dos módulos de defesa dele. Olha aí, já citei aqui. O primeiro módulo de cima, ele atira os mísseisinhos, e o segundo módulo, ele atira os projetos aleatórios, de maneira aleatória até. Vamos lá, esse aqui vai se tirar os mísseis. É melhor ficar com o tiro carregado ou com o tiro normal? Acho que é melhor ficar com o tiro normal quanto os mísseis. Os mísseis estão teleguiados, então eles são bem chatinhos. Passar pra cá logo. Já tirou, você já desce um tiro carregado, e manda uns tiros soltos mesmo, que também pega ali, e tira um dano considerável. Considerável, porque desce mais com a ria, né? Então, tá valendo. O próximo já vai matar ele, ele realmente é muito fácil, é muito tranquilo mesmo. Deixa eu acertar você. Ele me acertou. Mas tudo bem. Então, ela vai acabar aqui agora. A gente vai derrotar esse negócio finalmente. E vamos entrar. Na estação espacial do Willy. Finalmente. Vamos lá. Ele entrou por fora. Ele não entrou por dentro não. Enfim, pessoal. Eu vou fechar o episódio por aqui. Porque, né? Senão, vai ficar muito grande. A menina tem mais dois episódios pra poder finalizar essa temporada. Já que isso aqui é uma fase gigante, né? Você começa no Terra e vai até o final. E é justamente com o poder que você tem. Eu tô com tudo cheio, ok? Eu aproveitei pra encher tudo. Mas você vê que eu já tenho todos os poderes. Já tô com tudo preparado. E a energia que você tiver aqui. Que você for gastando contra os chefes. Você vai se manter até o final do jogo agora. Então, eu vou parar exatamente aqui. Pra gente poder dar uma continuidade maior no próximo episódio. E, nesse episódio aqui, a gente só fecha o Terra. E essa parte do Chute Map, ok? Então, é isso. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like. É isso. Curtir muito. Compartilha nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio do Projeto Mega Man. Não esquece a meta de like, senão eu saio daqui a um mês agora, hein? Até mais!